Mensagem dada pelo Espírito Vitória por Thelma Magalhães Sobre saúde e cirurgia espiritual Invista em você mesmo para a tua cura Ela só será completa quando compreenderes que no campo da saúde física A cura para qualquer enfermidade que tenhas é realizada primeiro em nosso inconsciente Voltemos para a elevação de nossa alma Nutrindo-nos diariamente de pensamentos elevados e das virtudes do amor ao próximo É fixando o pensamento no bem E limpando a cada segundo que nos for dado oportunidades em nosso subconsciente Todas as memórias de dor e sofrimento De tristeza e desamor Afim de bombear elementos químicos poderosos para o corpo físico Lembre-se que cada vez que vibrar em frequência baixa O seu corpo enfraquece e adoece E o único sistema de cura Vem através da elevação vibracional promovida pelo seu próprio ser Busque ouvir músicas com frequências poderosas no amor e na cura Alimente-se a cada instante de pensamentos benevolentes e do perdão Mantenha seus olhos material fixados em faixas harmoniosas de luz e amor Pratique orações de arrependimentos e de perdão Todos os dias, sagradamente Transmute em luz e em amor incondicional As tuas lágrimas de tristeza Promova a sabedoria de amar a si mesmo Transmutando através de ti o teu mundo interno e externo Cure a ti mesmo e tudo em volta de ti será curado O reino de Deus está em você E só você poderá se curar verdadeiramente Enrigue as mais elevadas energias geradoras do bem e da saúde integral Viva Jesus, Buda e outros mestres de luz Estará se auto cirurgiando espiritualmente todos os dias se assim o fizer Evitando muitas molestias que te levariam ao desespero O nosso corpo é templo sagrado para habitação do nosso espírito em tarefa De transmutação em nosso mundo Eu sou Luz, Amor e Paz O nosso corpo é um grandeza e 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 um Obrigado.